E se você fosse um livro? De 10 a 14 de junho, Timbó espera por você na Feira de Rua do Livro. Serão muitas atrações para todas as idades. Venda e trocas de livro, palestras e exposições, contação de histórias, concursos literários, apresentações culturais, teatro e muito mais. Feira de Rua do Livro de Timbó. De 10 a 14 de junho, Parque Central, entrada gratuito. Mais informações, culturatimbó.com.br. Realização, Fundação Cultural, Promoção, Prefeitura de Timbó. Legenda Adriana Zanotto